Aloha! Estamos aqui, mais um episódio do Aloha Podcast e hoje eu tenho um convidado muito especial, é uma família puro surf, sou muito amigo do pai dele, um grande campeão, é uma pessoa assim que representa muito no mundo do surf e o nosso convidado aqui é Jan Gouveia, fala irmão. Fala, Rico. Muito bom ter você aqui, cara, um prazer imenso aproveitar a oportunidade de estar aqui pelo Rio, vir especialmente aqui no programa, né? E a gente fica feliz porque a família Gouveia, como tem muitas famílias, tem a família Gouveia, a Salazar, a Souza, tem várias famílias hoje que, como é que se fala, o pai pegou onda, passa para o filho, o filho está pegando onda, já é um grande campeão e muito bom. Com que idade você começou a surfar? Legal, bom, primeiramente agradecer por esse convite de estar aqui no Aloha Podcast, realmente amarradão de estar aqui e trocar essa ideia com você. E legal, né? As gerações aí, né? Do surf brasileiro, né? Passando para os filhos. Agora, o meu pai, né? Já é vovô, já é o vovô-fia, então já está passando para as netinhas. Mas é isso, eu estou com 31 anos de idade agora, já tenho duas filhas. Duas filhas? Qual é o nome delas? É a Bela e a Malia. Que legal, Bela e Malia. A geração já vai passando, mas agora vai ser no feminino. E vão arrebentar, né? O feminino que é uma categoria que está crescendo muito, né? Eu acho que uma das categorias que está mais evoluindo no momento é o surf feminino. É, eu acho que agora está começando um trabalho de base para as meninas que realmente no futuro vai colher bons frutos. É, o Brasil tem um potencial espetacular, é um celeiro só de campeões. É, deixa eu falar, antes de começar a nossa entrevista, eu queria agradecer. Mandou até um presente para você, ó, que simples reserva. Obrigado. Tem uma camisetinha aí, pode abrir à vontade aí. A simples reserva tem um estilo bem elegante mesmo, cores, olha só a cor, coisas simples, né? Simples que é o ideal. Olha só a malha, sente a malha. Assim, bem suave mesmo, né? E tem todos os itens, tem moletom, calção de surf, camisa, short, material de praia, é bem legal. Sou muito grato, né? E esse algodão peruano é um algodão assim bem mais macio do que o algodão normal, né? Eu pensava que era só marketing, mas não é não, o negócio é bom mesmo. E no final aqui do programa, a gente vai receber o gurumê. Você gosta de comida japonesa? Opa! Hein? Vai negar? Vai negar? Vou comer. Ok, quando chegar aqui, vamos arrebentar. Então, é isso aí, galera. Tem aqui também o Cia Duarte, uma lembrança pra você. Pô, obrigado. Você não vai ficar livre de mim, pode abrir aí que você vai gostar. O Rick é o Papai Noel, né? É, cara. Não, aqui a gente quer marcar as pessoas com tudo aqui, porque são pessoas muito especiais com você, né? E aí você vai levar isso pra sua casa, acho que você vai gostar. Pô, maneirão. Pode rasgar, não tem problema. Olha lá, mostra aí pra galera. Aí sim, hein? Maneiro, né, cara? O alô, isso é bem-vindo em qualquer lugar, né? Obrigado. Pô, muito bom, mãe. Você sabe me dizer com que idade você começou a surfar e as primeiras ondas lá que você surfou? Eu sempre brinco que eu comecei a surfar na barriga da minha mãe. Ah, é? Porque minha mãe era bodyboarder profissional, né? Eu conheço a sua mãe, você é uma pessoa maravilhosa. Então, ela grávida de mim já surfava. Então, mas de memória, assim, eu acho que eu devo ter começado ali com uns três anos de idade, por aí. Introdução no mar, começando no mar. Ali no pontal de Maracaípe. Maracaípe, né? Às vezes quando eu ia pro Hawaii lá com meu pai, lá em Kahana Bay. Ah, Kahana, lá do outro lado, aquela baía maravilhosa. Pelo mar, tá gigante, né? Só as marolinhas perfeitas. Pô, ali é legal. É, mas, né, pegar gosto mesmo pelo esporte e querer ser um atleta, viver do surf mesmo, foi quando eu me mudei pro sul, quando eu tinha nove anos de idade. Ah, seu pai se mudou pra lá, quando você tinha nove anos, né? Foi. A gente morava em Recife, né, na cidade mesmo. E em determinado momento ali, né, meu pai queria talvez dar uma oportunidade pros filhos seguirem a carreira de surfista. Ele nunca forçou a gente a nada, mas ele queria dar uma oportunidade. E Recife tava com aquele lance dos tubarões e a gente só surfava de final de semana em Maracaípe, que a gente morava na cidade mesmo. E aí foi quando ele optou por ir lá pra Florianópolis, né, no sul naquela época. Até hoje em dia também sempre teve um trabalho muito forte de amador. Muitas ondas, né? É, a Feca Surf lá sempre fez muitos eventos amadores. E também, né, as ondas, que são espetaculares e com certeza pra crescer naquelas ondas era... Mais fácil, né? É, era legal. E meu pai também, pra ele também foi positivo, porque ele falou que ele tinha muita dificuldade no frio. E foi uma forma de ele tá pegando frio com mais frequência pra se adaptar pros campeonatos fora do Brasil. É, porque lá em Recife, no Nordeste, é tudo quentinho, né? É, só calor o ano inteiro. E como é que os tubarões lá em Recife, aquilo ali chegou a atrapalhar o surf ali, que é em boa viagem, né? É, em boa viagem. Hoje eu, né, quando eu comecei a surfar ali, né, já tinha o problema dos tubarões e eu não peguei a época que o pessoal surfava lá, né, nos picos ali em Recife mesmo. Mas, é, depois que tudo começou ali naquela área de boa viagem, ali, os tubarões... Ali não dá pra brincar não, né? Ali o tubarão é cascudo, né? É, faixa preta, né? Ali é água no umbigo, sinal de perigo, né? É, é. Pô, as canelinhas ali já tá pra jogo, então... Mas ali no, né, Maracaípe, ali pras outras praias ali, é tranquilo. Porto Galinha, né? É, tem muita onda boa e tem muitos atletas que quebram de Pernambuco e moram lá e... Eu acho até, cara, que eu vejo, assim, o pessoal do Nordeste que vem daquela onda, assim... Claro que vocês têm pontes maravilhosas, assim, mas normalmente as ondas são perfeitas quando quebram, né? Mas a onda mais fraca, aí o cara quando se torna, assim, surfar bem a onda mais fraca, quando pega a onda boa ele deslancha, né? Será que eu tô enganado com a minha teoria? Cara, eu acho que pode ser que tenha uma certa rapidez na adaptação. Eu acho que é mais rápido um atleta que surfa bem a onda ruim se adaptar na onda boa do que um cara que surfa muito bem a onda boa se adaptar na onda ruim. Porque, tipo assim, um cara que Jeffers Bay, Kiha, ondas, assim, maravilhosas, né? Ele não tem aquele feeling do beat break, né? Assim, porque o beat break é uma onda diferente, né? Então, ele é obrigado a ter manobras mais curtas, manobras aéreas, ele desenvolve, né? Um surf diferenciado, né? E lá vocês também têm ondas boas em todo o Nordeste, aqueles pontes breaks, né? E também aqui nas grandes metrópoles, né? Rio de Janeiro, São Paulo, tem muita diversão. Se o cara não estiver focado no esporte, assim, ele se acha que ele tem dificuldade, assim, de crescer no esporte. E pra crescer, ser um campeão, você tem que estar focado, né? É, realmente, né, ondas nós temos. É questão de procurar e estar no lugar certo, no dia certo aqui no Brasil, né? A costa inteira brasileira tem muita praia, muito beat break, que precisa ter, né, o vento, a ondulação, tudo aquela coisa. Tudo ajeitado, né? Tá tudo alinhado, mas se você tem a disponibilidade, né, de poder viajar ou pegar um carro e ir até aquela onda, naquele suel, você pega onda boa, né? O que eu me referi é mais, assim, no sentido, assim, o cara, o carioca, o paulista, que não está muito focado, que é só pegar onda por prazer, ele tem muitas diversões numa cidade grande, né? E eu vejo que, assim, no Nordeste, assim, lugares, assim, que o cara tem que se destacar pra poder ser um grande campeão, né? E ali ele foca, eu vejo aquele, eu fui num campeonato lá em, lá na Bahia Formosa, né? Como é que é o nome daquele garotinho que pega o Artuzinho? É o Arthur? Arthur Vila, é. É, eu vi a molecada lá, os caras quebram onda, não tem nem onda, assim, pequenininha, a impressão que eu tive que eles vão estudar, depois vai pra praia, né, pode ir sozinho ali, que não tem perigo, nem lá, passa o dia inteiro, daqui a pouco tá arrepiando naquelas ondas lá, onde o cara nem consegue andar, o cara tá, não acontece isso. É, né, porque você vai crescendo ali, é o que você tem, então é onde você vai treinar, né? E aí, você fica acostumado, e aí quando vai pra fora, só se adaptar nos outros lugares. Eu gosto muito, assim, do nordestino, assim, falando de coração mesmo, da simplicidade, a coisa que eu mais admiro, assim, no seu pai, também, no Ítalo, né? A simplicidade, aquele jeito maneiro de ser, né, cara? Assim, eu acho puro, né? Estou enganado, assim? Não, é, tem que trazer meu pai aí, né? É, vou trazer, Fabinho, aí você mostra isso aí. Vou te pegar de qualquer maneira, né, cara? Eu tenho uma coisa pra te falar, a primeira vez que eu vi o seu pai em Saquarema, não sei, a gente foi pro Mundial, ele foi campeão mundial, fui vice lá em Porto Rico, foi antes disso, deve ter sido 86, quando que ele começou a vir pro Rio? Eu acho que deve ter sido por aí, 86, 87. Cara, quando eu vi, assim, os 30 primeiros segundos, eu falei, esse cara é campeão, esse é fora da rua, esse vai ser campeão, né, cara? E ele também é um cara muito, assim, amável, se dá bem com todo mundo, né? No campeonato lá de Porto Rico, que ele foi campeão, ele ligou pro teu avô, né? Qual é o nome do teu avô? É Marcos. Marcos. Oi, paiinho, tudo bem? Ganhou campeonatozinho aqui, ganhou campeonato. O cara era campeão do mundo, aí, parecia que ele tava falando que era o campeão lá do condomínio, do clube, né, cara? Era uma humildade, e é por isso que ele brilhou tanto, entendeu? Pelo surf dele, pela humildade dele, né, cara? Sim. Assim, legal. E uma coisa que a gente não pode deixar de falar aqui, é que quando ele foi campeão mundial, o Alfio pegou ele, teve essa visão, né? Sim. E o Teco também começou a patrocinar, e eles foram dois embaixadores do surf brasileiro e mundial. Foram pra todos os lugares, né, levando a bandeira do Brasil, abrindo as portas, é aí que o Brasil ganhou visibilidade, né? Você concorda comigo? Sim, concordo, né? Não só eles dois, né? Veio antes vocês, né, que começaram, né, e eles pegou a carona de vocês, e aí, né, fizeram um estrago ali, um pouquinho a mais, que aí... É, não, é legal, cara, porque eles eram... Nós, claro, não só eu, né, o Bocão, o Daniel Filho e muitos outros, Picuruta, é uma estrada que nós ajudamos a pavimentar, mas eu acho que aquele marco ali do... Quando ele foi campeão mundial junto, eu fico até arrepiado, é um negócio muito legal, cara, entendeu? E a história tem que ser dita, né? Eu vou te falar, quando a gente, quando eu fui pra Califórnia, quando eu era, fui disputar o mundial, fui campeão brasileiro em 72, 73, nego, não conhecia o Brasil, cara, não conhecia, só conhecia a Amazônia e Buenos Aires, nego, não sabia Brasil, a gente era considerado sul-americano, né? Então, muito bom ver o Brasil hoje, nesse momento histórico, o Brasil é histórico, já não é mais uma tempestade, é um furacão, né, companheiro? E aí, essa molecada aí, muito, muito bom, cara. Eu acho que já até passou um furacão e se tornou algo normal, é normal, agora é brasileiro, né? Muito bom, pra mim, cara, assim, eu fico muito orgulhoso, porque a gente vem de um momento assim, o surf antigamente não tinha essa visibilidade, não tinha essa premiação, não tinha o respeito da sociedade, né? Até, pô, você sabia que era proibido surfar no Rio de Janeiro? Sabia? Caramba, não, não sabia não. Antigamente, durante a ditadura, tinha uma portaria da Secretaria de Segurança, você só podia surfar antes das oito da manhã e depois das duas horas da tarde, nos cantos de pedra, no canto Arpoadorra, 200 metros, no canto Leblon, no Leme, entendeu? Se você caísse no meio da praia, era cana. Por causa dos banhistas? Não, é por causa dos banhistas, porque, o que aconteceu? No verão, os pranchões nos anos, anos 70, no início, assim, o cara pegava o andalo ocupador, não tinha cordinha, a cordinha vem em 72, vinha um pranchão, pá, quebrava a cabeça de meia dúzia, uns 10 ou 12 numa onda só, né? Pau, boliche, né? Aí a mídia, né, cara, sentava o pau, transviado, cabeludo, entendeu? E aí, cara, eu até trabalhei essa imagem do surf, eu tive o patrocínio da Globo, então tive a oportunidade de tentar falar com pouca gíria, falar coisas inteligentes, para poder o surfista mostrar que a gente trabalhava, né, então é legal ver toda essa evolução, né, cara, é muito legal. E, desde pequeno, você é do time da Henguiluso, o Alfio é uma águia, né, cara? Fala, Alfio, beleza? Alfio, surfistão, pegava de longboard comigo no Circuito Mundial, mandava bem. Alfio tem que vir aqui também. É, é, cara, pô, muito bom, ele patrocinou seu pai, né, e patrocinou, viu que é uma família legal, uma família inteligente, de grandes atletas, e eu acho que muito importante na parte do patrocínio é a lealdade, entendeu? Uma coisa, assim, que é importante saber que o cara é patrocinado, que está gostando, está admirando, é grato, né? Você vê dessa forma também? Sim, cara, é, realmente, né, eu nasci ali com meu pai na Henguiluso e sempre teve uma relação muito boa com o Alfio e com toda a empresa. E quando eu tinha, acho que 12 anos ou 13 anos de idade, ou algo assim, foi quando ele foi, ele pegou um voo de São Paulo até Floripa e chegou lá em Floripa e me deu os adesivos e aí falou que eu estava na equipe. Foi um dia muito legal. Um dia, ah, o brilho dos olhos dele, muito bom, muito bom. Colocar aquele adesivo, né, eu já usava o adesivo por causa do meu pai e tal, mas colocar de fato você, né, um atleta patrocinado realmente foi, foi muito maneiro. E, cara, a relação é assim até hoje, eu sou muito amigo dos filhos do Alfio, que é o Vitor, o Arthur, a Catarina e eles hoje em dia estão ali também tomando conta da empresa. Então, é, pra mim a Henguiluso é como se eu fizesse parte também da... Da família, né? É, tipo, eu quero que os outros atletas da Henguiluso vá bem, eu tento ajudar, eu tento falar. Quem são os outros atletas? Hoje em dia a Henguiluso, na competição, tem eu, tem o Léo Casal, que é um atleta da nova geração, que surfa muito bem, ele com pouca idade foi pro Challenge, se classificou pro Challenge esse ano, fez um ano de Challenge, assim, bem legal. Os gringos e os juízes gostaram bastante do surf dele, ele chamou bastante atenção, então é um atleta que tem bastante futuro. E tem uma molecada nova também que a Henguiluso tá patrocinando, que é o Vini Palma e a Carol Bastides, que são dois da nova geração, que eu acho que vão ser grandes nomes também. O Alves sempre teve essa visão de patrocinar campeonatos, assim, desenvolver a base, né? Sim. Porque se não tiver um trabalho de base, né? Eu acho que isso fortaleceu muito o surf paulista, né? Sim, cara, sempre teve lá o circuito Henguiluso Surf Attack, que por muito tempo foi o circuito mais forte... Do Brasil, né? Do Brasil, até mesmo em época de Brasileira Amador, teve época que esse circuito era mais forte, e todos os atletas que estão ali agora no WCT, passaram pelo CT, passaram pelo circuito Henguiluso Surf Attack. Muito bom, né? Mineirinho, Gabriel, Ítalo, Caio, Jessé, eu, Felipe, todo mundo passou por lá e ganhou alguns títulos e foi um... ainda rola, né, esse circuito. Então é um circuito que... Talvez seja o mais antigo. É, talvez tenha muita importância para o surf brasileiro e com certeza ajudou muito... Fala aí para a galera o que quer dizer, Henguiluso, faz aí. Henguiluso é chaca, é... É chaca bro, não é não? É por isso que eu tenho identificação com a Aloha, né? A Aloha Podcast, que quando eu fui ao Havaí pela primeira vez, eu vi o pessoal falando Aloha, eu acho que essa palavra Aloha tem um feeling muito forte, né? Sim, sim, com certeza. Hoje você está competindo em qual campeonato, assim? Hoje eu estou... Qual circuito? Eu estou competindo, ainda faço os circuitos da WSL, né? Mas hoje em dia se dividiu em três etapas, né? Então eu estou... a gente tem que fazer o regional para se classificar para o Challenge e aí do Challenge classificar para o WCT, né? Eu fiz parte do WCT em 2017 e 2018. Muito legal, a experiência é legal, né? Foi bem legal, foram dois anos assim que curti bastante, tive uma experiência incrível, mas eu falo que eu só me tornei um atleta de verdade quando eu saí do WCT. Mas por quê? Porque eu... antes de entrar no WCT, eu fazia tudo tipo... quando eu entrei no WCT era uma fantasinha para mim, né? Porque eu... minha vida inteira eu viajei com meu pai, acompanhei ele no circuito mundial, né? Então meu pai levava a família inteira e acho que ele foi um dos pioneiros competidor a levar a família inteira acompanhando ele no circuito, né? Então era uma bagunça. E aí quando eu consegui a minha classificação para o WCT, né? Isso era um grande sonho que eu tinha, né? Que era, sei lá, fazer as mesmas coisas. Eu já tinha minha filha mais velha naquele momento, então foram dois anos que eu aproveitei bastante, viajei com a família. Novas culturas, novos amigos, né? Então, né? Fazia as mesmas coisas que eu fazia com meus pais, eu fazia com a minha filha nos mesmos lugares, nos mesmos eventos. Você se sentia em casa, né? É, era tipo... pô, foi muito legal, assim. Eu vivi bastante aquele momento e o momento atleta ficou um pouco de lado, mas aí... Ah, já entendi. Mas aí depois que a gente, né, sai do WCT e falei, pô, perdi a chance de estar lá. Eu sei porque você viajar com a família, o sentido de ter filhos, uma família assim, isso daí traz um compromisso maior, assim, como pai, né? É, mas esse compromisso foi o que me ajudou a entrar no WCT. Certo. Quando eu me tornei pai foi quando eu amadureci, levei, né, mais a sério assim e consegui ter um ano incrível, que foi em 2016, no meu ano da minha classificação. E aí... 17, 18. Eu acho que se não fosse minha família, se não fosse a paternidade, eu acho que eu não teria entrado. E eu te pergunto, isso hoje, nos eventos que você compere, não te dá mais firmeza, não te dá mais uma segurança, né, cara? Eu acho que você leva, além de surfar pra cacete, né, leva uma vantagem de ter toda essa bagagem, não tem? Sim, é, a gente, né, quando tem a família ali, os filhos e tal, a gente sempre tem um gás a mais, né, porque tem que... É, a família é muito importante na competição, né? Tem que se dedicar não só por você, mas por sua família, né, então te dá um gás a mais, é uma força a mais. Pô, muito bom, né? Você venceu a etapa de Marizia e de Saquarema, né? Fala um pouco dessas ondas aí, eu acho que são das, assim, eu tenho um carinho muito grande por essas duas, a Marizia, é um mar, assim, espetacular, cascudo, né? É, ali quando o bicho pega, já pegou grandão lá? Já, eu moro em Marizia, né? Eu tô há nove anos morando em Marizias, então, é, esse evento que eu venci lá foi, tipo, vencer um evento em casa mesmo, com todos os amigos, a família, foi a primeira vez que eu venci um evento... Em casa? Em casa, é, dormindo na própria cama. Tem um amigão meu que deve, você deve conhecer, Fábio Bopp. Sim, conheço. Ele, Pauvaí, ele e Marinho, dois lor... Xerife, é. Aloha, Xerife, esse daí. O berço do meu filho, o Eric, eu dei de presente pra ele, né? Ah, legal. Quando o filho dele tá nascendo, é um cara maneiro, né? Quem tem oportunidade de ser amigo dele é um cara, assim, legal, um cara, assim, que sempre... Comigo, ele sempre foi um cara espetacular, muito carinhoso, um cara legal, sempre... Não é, não? Sim, é. E o Marinho, tu conhece? Não, o Marinho não conhece. Não, o Marinho é o parceiro dele, Marinho Pauvaí. Foi com os dois pro Pauvaí, tu imagina, né? Imagina, a gente tá sentado bem. Beleza, né? Mas, pô, Maresias, cara, é demais, é um lugar especial e eu... O canto do Moreira, fala aí pra galera, o canto do Moreira. Muito bom, eu sou amarradão em morar ali. Realmente, agora eu tô bem acomodado ali e não quero mais sair de lá, não. O litoral norte paulista é bom demais. E, pô, Saquarema também, foi muito legal vencer em Saquarema, né? O Maracanã do surf, acho que todo surfista brasileiro sonha um dia em vencer em Saquarema, né? E foram duas etapas de WQS regional, que foi super importante pra eu garantir a minha vaga no challenge do ano que vem. Então, foram... Foi na vila mesmo. Foi na vila. Porque ali a gente tem, Saquarema hoje tem várias ondas, né? Tem o Backdoor. Sim. Tem a Itaúna, né? Que a galera aí, aquela direita maravilhosa, né? A esquerda quando fica maior. Tem também lá a Barrinha, que o bicho pega, né? Você tava lá naquele campeonato que o Kery tava, que foi show de surf. Eu competi lá em 2017 e 2018. Em 2018 rolou o evento na Barrinha. Pô, ali tava bom, né? Tava. Parecia... Eu nunca tinha surfado lá e fui direto na bateria. E foi até engraçado, porque o WCT, antes de ser esse formato novo, né? A gente tinha as cinco primeiras etapas, era a Snapper, uma à direita. Aí depois era a Bells, outra à direita. Aí a Margareth, outra à direita. E aí a gente foi pra... Que você é guf, né? É, eu sou guf. É, é. E aí a gente veio pra Itaúna. Pô, quero pegar a esquerda de Itaúna. É, agora é a minha vez, né? Aí o Renato Rico, né? Ah, o campeonato vai ser na Barrinha. Eu, nossa, outra à direita. Não, e aquela direita ali tava pesada, cara. Mas era um tipo de onda que eu gosto. Mas só que eu ficava reclamando com eles. Não, eu quero que você... Pô, faz Itaúna. A gente já tá três eventos correndo pra... Depois daqui a gente vai pra Jeff's Bay, outra à direita. Pô, vamos... Mas também os backsides hoje em dia, pelo amor de Deus, né? Mas aí, resumindo, acabou que eu passei... As baterias que eu competi na Barrinha, eu passei. E quando voltou pra Itaúna, eu perdi. É assim mesmo, né, cara? E também tem a Vila, né? Que é um espetáculo, né? É, a Vila Altas Ondas também. É legal ver Sacoarema investindo no esporte, né? Mostrando pro Brasil o turismo, né? Pro mundo, né? Que Sacoarema deixou de ser famoso só no Brasil. É famoso no mundo inteiro, né? Sim, cara, Sacoarema é demais. Mas eu, né? A gente tem muitos eventos lá. A gente tem... Só da AWSL, né? Tem o Regional, tem o Challenge e o CT. Então, esse ano, fui duas vezes lá e sempre que eu vou, eu fico amarradão. E são ondas assim... Não é que seja parecida, né? Mas lembra o poder da onda, né? Como Marisias, né? São ondas fortes, né? São ondas super constantes. É. Quais são as ondas preferidas suas aqui no Brasil? Cara, no Brasil... É... Tem muitas ondas que eu me amarro, mas com certeza a Cacimpa do Padre... Ah, pô, a Cacimpa... A Cacimpa tudo é... É, putz, ali é demais. Aquele lugar pra mim é especial e tá num dos lugares que eu quero muito vencer. Que é o Alf também que faz lá. O Alf é constante, né, cara? É legal que ele mantém a tradicionalidade, né? Os eventos tradicionais sempre... Vou te falar, o Henry Hedrick sabe quem é, né? Sim, sim. Ele é como se fosse o meu guru, um cara que eu sempre admirei, né? E eu trouxe ele, eu competi o Mundial, conheci ele em 72. Daí ele veio pro Brasil em 74. A gente já ligou, alugou um carro na Bahia. Fomos até a Fortaleza e depois pra Noronha, né? Aí viajamos, fomos pra Bahia Formosa, Casa do Ito, passamos por Recife, passamos... Tudo que é lugar, foi uma viagem, né? Imagina como é que era lá em 74. Aí foi legal, quando ele veio pro Rio, eu botei ele no Carnaval, né? Aí levei ele pra Avenida, pra Cabo Frio. Pô, o bichinho, o cara, tinha dia que o cara gostou, penou aqui no Carnaval. Teve uma boa experiência, né? E esse ano, na Piscina da Grama, eu já surfei contigo lá, né? Foi bem legal, né? Foi, pô, as piscinas são bem legais. Aquela sessão que a gente fez foi da hora. Foi boa, né? Foi legal. E o que você acha? Você acha que futuramente vai ter um circuito de piscina de onda? Porque hoje, ainda tem esse ano que vai entrar, vai continuar uma etapa na piscina? Eu acho que... É... No calendário do WCT a piscina saiu. Saiu? Acho que nesse ano agora saiu. E no WQS Regional, a gente teve agora, recentemente... Eu tava até lá. É, isso aí. E aí, acho que ano que vem, acho que já tem uma... Acho que talvez vai rolar. Tem uma... Alguma coisa ali que pode ser que aconteça. E você acha que são dois surfs diferentes, assim? Tipo, o atleta que... Que você pega a onda no mar, Sunset, Jeff's Bay, Feed. Sim, a onda, como é que se fala? Não é previsível, né? Você tem várias coisas diferentes. A piscina, ela é previsível, né? Sim. Você acha que são dois tipos de competições diferentes? Atletas diferentes? Como é que você vê? Cara, é uma... Vem se tornando uma pequena polêmica isso, né? Tem muitas críticas das piscinas, competições em piscinas. Eu faço parte da galera que gosta. Que gosta? Eu acho que é até a minoria que gosta. Mas eu, particularmente, me amarro nas piscinas de onda. Já estive competindo e também como espectador. Eu acho que é válido ter uma etapa do WCT... Diferencia, né? Na piscina, porque eu acho que o melhor surfista do mundo tem que ser melhor em todas... Qualquer tipo de onda. Qualquer tipo de onda, né? Tem bit break, tem point break. Eu acho válido ter em alguma piscina. O que eu acho que poderia mudar é não ser sempre na mesma piscina. Hoje em dia tem várias tecnologias, né? Ondas diferentes. E cada tecnologia produz muitas ondas diferentes. Então, eu acho que podia explorar isso para se tornar mais dinâmico, mais... Diferenciado, né? Diferenciado para atrair mais o público. Mas eu acho super válido e eu acho que sim. Vão surgir muitas tecnologias novas e eu acho que futuramente vai ter um circuito de piscina. E o julgamento na piscina é mais fácil de ver os erros, né? Nem vamos entrar em detalhes de julgamento. Mas eu acho que numa piscina de onda você consegue ver na mesma onda dois atletas diferentes. Mesmo que um seja backside e frontside, você consegue ver a diferença entre eles. Não dá mais fácil? Mais fácil? É, pelo fato de a onda ser igual, né? Então, mas eu acho que deve ter sido um desafio também para os juízes, né? Porque como é novo para a gente, é novo para eles também. É difícil julgar, né, cara? Acho que eles têm que se adaptar, é difícil. Eu já julguei o Pipeline Master, eu já julguei o Gusto o quê? Porra, meu irmão, bicho... É difícil, né? Chega a hora... Eu julguei uma vez na África do Sul, era o Tom Carroll e o Tom Curem, cara. Porra, meu irmão. Show de horror, né? Um pegava, era nove, outro nove e meio, dez, e falei, caraca, como é que eu vou dar? E o juiz tem que se decidir, né? Não tem como os dois se empatarem, pelo menos na minha, né? E na época, eu sou até amigo do Tom Curem, mas eu gostei mais do surf radical do Tom Carroll, que ele está bem aplente, né? Foi backside, né? Eu acho que a radicalidade sempre, né? A explosão, né? Mas não tinha esses aéreos malucos que vocês dão, né? Aéreos de circo, né? Vamos falar um pouquinho dos malucos, beleza aí? O tal de Gabriel Medina, conhece esse cara, hein? Eu sou mais fã do surf de vocês. Eu sou mais da galera das antigas. O clássico? Não, tipo, sei lá, eu sou um cara que, pô, pega o YouTube ali, eu coloco o campeonato de 1995, Huntington Beach, sei lá. Eu gosto de ver as coisas das antigas, eu gosto de escutar rock, não entendo de nada de hoje em dia dessas músicas que a galera escuta. É um feeling diferente, né? É, pô, se alguém posta um filme de surf aí com as músicas de hoje em dia, eu já ponho no mudo, já que eu não consigo escutar. Eu sou mais da... acho que eu talvez nasci na década errada. Eu acho que é o feeling da família que é maneiro, né? Pode ser. É lógico que hoje em dia, né? Eu que sou bem mais vivido do que vocês, né? Tenho mais experiência de vida, a gente vê que tem toda história, tem duas histórias, né? Toda onda tem duas versões, todo julgamento tem duas versões, toda briga tem duas versões, tem duas razões, né? Então a gente fica mais flexível, né? Falando em filmes, você viu aquele filme, como é que é o nome? É... Busse Down the Door? Eu vi, mas faz um tempinho que eu vi. Você lembra? Era como era o Havaí antigamente, né? A vida dos australianos com os havaianos. É, cara, doideira, né? Você lembra desse filme? Sim, sim. Você viu a primeira onda do filme? Agora não vem na minha mente. Eu surfando pipeline, dez pés, aí eu tava um tempão pra pegar uma onda, aí tinha um cara lá que era meio Zé Mané, eu falei assim, vou rabiar esse raulho, aí o cara jogou a prancha em cima de mim, porra, meu irmão, se eu não dou aquele voo assim, senti aquele ventinho aí, vim lá de cima, né? A vibe era assim mesmo. Eu vou até assistir o filme de novo, só uma vez. É, a primeira, uma prancha amarela, né? Irã. Eu sei que você, como você, é um cara que pega bem, pega muito bem ondas grandes, gosta de onda com força, como é que é a pipeline? Cara, a pipe é especial. Intenso, é intenso, né? Cara, é. Eu, cara, de pequeno, confesso que eu era um atleta que tinha muita dificuldade com mar grande. Eu, nas categorias de base, vários campeonatos, eu competi no inside e era engraçado que eu não tinha vergonha, eu falava, pô, não vou entrar e é isso. Tá acabado, é isso aí. Pô, pode ir lá, eu não vou. O meu técnico, que era o Paulo Kidd, né? Até, tipo, dava risada e falava, pô, não adianta. É, não adianta. Então, eu, meu pai me levou pro Hawaii desde muito cedo e sempre tive esse desafio de me adaptar e deixar isso mais confortável, né? Aprender a surfar mais pesado, a gostar de mar com onda e, cara, ia pro Hawaii, ficava três meses. Aí você... Todos os anos e aí fui aprendendo e fui me acostumando. Eu acho que a coragem vem do sucesso que você tem na onda, né? É. Concorda comigo, né? Sim, aham. Você tem uma prancha boa, tá bem? Tem o teu pai ou um amigo que ajuda. Vai na primeira, vaca. Vai na segunda, vaca. Aí na terceira, dá o drop, na quarta. Aí chega uma hora que você ganha confiança e acha que tá tudo bem. É mais ou menos assim? É. É. E aí, cara, botei muito, muitas horas de surfing pipe. Sempre viciado. Nesses vários anos, ficando três meses, dois meses. Acordava todo dia que eu via que tinha possibilidade de ter pipe. Eu tava lá, de madrugada, à noite. Não importava se tinha marcando um maralzinho, mas eu ia lá conferir se não tava aterrado. É. Viciado mesmo, cara. E sou apaixonado por pipe. Tive a oportunidade de competir em vários eventos lá. Tanto o Volcom Pipe Pro como o Pipe Master. Inclusive, né, o Pipe Master foi o meu melhor resultado no WCT. Fiz uma terceira colocação lá. Mandou bem, né? O João Família. O John John me virou faltando 40 segundos. Nossa. O que é tal do John John, ele é brincadeira, né? Até hoje, essa é a virada que eu tomei que mais me machuca. Porque, poxa, por 40 segundos eu não tenho um troféu do Pipe Master em casa. Mas eu vou te falar, é assim, com muita admiração, né? Pena que você perdeu, porque eu torci pelos brasileiros. Mas o John John é um cara fora da curva, né? Pra mim, é que ele não é um competidor nato, assim, como não tem o sangue nos olhos, né? Mas ele, cara, tem um surf, assim, que gosto muito, cara, a linha dele, a velocidade, a troca de direção. É, não, eu admiro bastante o surf do John John. Eu acho, na minha opinião, ele o melhor surfista... Free surfer do mundo. Essa é a história, é, tipo, de free surfer. O cara surfa de meio metrinho, até entuba onda de 30 pés. Não, ganhou o Aimea, né? O EJP. É, faz todos os tipos de aéreo. Eu costumo falar que, né, que ele é o melhor surfista. Eu concordo contigo. E o Gabriel, o melhor competidor que já existiu. Mas agora o Felipe tá embaçado também, aí fica uma disputa boa. O Felipe tá ruim, né, cara? A troca... Eu sempre falo daquela onda de Jeffries Bay dele, aqueles aéreos, né, cara? O Felipe, eu admiro muito a linha, a curva, a troca de direção, ele não perde um... Eu gosto muito quando o atleta não perde tempo, time. A gente tá falando milésimo de segundo, entre uma manobra e outra, né? E o Felipe, ele tem essa continuidade, né? É, o Felipe, o que eu acho mais impressionante dele agora, que ele tá fazendo, é... São as rasgadas mesmo. Onde ele coloca, acho que o time da rasgada, que é aquele time que você vai lá no leap, fica duas quilhas na água e a terceira tá em cima do leap. Só que um pouquinho mais pra cima, você explode, você passa do leap, cai... Ele é preciso, né? É, então ele consegue colocar e fazer o arco inteiro com muita força. Muito bonito. Realmente tá diferenciado. E eu já ouviu falar nesse tal de Kelly? O Kelly também é pauleiro. O Kelly é... Cara... O Kelly é... É, Kelly eu cresci, o meu maior... Admiram, né? Tipo, eu quando era pequeno, é... Se não era meu pai contra o Kelly, eu torcia pro Kelly. É, se... Até contra brasileiro, às vezes assim, eu não conseguia não torcer pra ele. O Kelly é o Kelly, sempre pra ser o Kelly, 11 vezes campeão mundial, né? Sim. Mas agora com os surfistas brasileiros e australianos, surfando tanto que ele já não tá se destacando tanto, né? É, principalmente nas manobras aéreas, ele não vem dessa escola nova, né? É, uma hora a idade chega. É possível. Quando você aceitar no circuito, hein? Não sei, só sei que, né? Ele pegou meu pai e eu peguei ele no circuito também, né, cara? E foi engraçado, porque no ano que eu classifiquei, eu precisava... Eu fui pro Hawaii, pras últimas duas etapas, precisando passar uma bateria. Então eu precisava passar só uma bateria, ou em Raleiva, ou em Sunset, pra conseguir minha vaga. E o primeiro evento era a Raleiva. Como é que tava a Raleiva? E a primeira bateria, quando eu fui olhar, era eu contra o Kelly. Então era a bateria mais importante da minha vida. Eu tava competindo com o cara que eu mais, né, admirei a minha vida inteira. E ele abriu a bateria com 9, já botou em combinação e eu perdi. Não, mas legal, né? Porque é um cara assim que é fora da curva, né? Sim, total. E eu acho também que ele fez muito pelo surf. Não só os títulos, né? A piscina de onda, a visão, as pranchas. Um cara que soube ser um embaixador do surf, né? Assim, mundial. Um cara com... Ele agora abriu aquela piscina de onda lá... Dubai. Dubai, né? Onde é que é a Dubai? A Abu Dhabi? É, a Abu Dhabi, né? Eu... É, aí depois eu classifiquei, aí eu fiz dois anos de circuito com ele, pedi a Lycra, autografou. É a única pessoa que eu tenho a Lycra pendurada em casa, eu tenho a dele na parede. O irmão dele competia no longboard, né? Ah, legal. É um cara muito legal. Bem... Você conhece ele ou não? Não, irmão. Igualzinho, cara, né? Steven Slater, né? E aí ele trabalhou na minha escolinha, né? E aí que no alternativo aqui, no alternativo, quando tinha aqui na bar, né? Eu fui falar com ele, falei, posso tirar uma foto contigo? Aí a gente tirou, pediu... Legal. E achei muito simples dele, né, cara? Um cara assim... E falando um pouco dos brasileiros, assim, que estão em evidência, falamos já do Medina, entendeu? O Ítalo tem muita admiração por ele, pela simplicidade dele, né? Sim. O que você acha do Ítalo? Sim, sim, o Ítalo, cara, é... Quando ele acerta aquele espancadão ali... É, eu brinco que a analogia do Ítalo é com o Peterson Rosa, né? Só que da nova geração, né? Mas é o bronco, né? O cara é tipo... Mas de porra, eu não conheço... Eu já estive lá, fui recebido pelos pais dele, pela mãe dele, né? Mas eu vejo ele um cara tão legal, pelo menos nos programas... Sim. Eu não vejo nada de bronco. Mas na hora que é competição, né? Que é a hora do vamos ver, o cara é realmente, né? Que legal, né, cara? Dá pra ver na cara dele que ele se torna um monstro e acho que isso foi o fator principal ali, né? Lógico, né? A dedicação dele e tudo mais. Fez ele ser campeão mundial, né? O que eu me lembro dele assim, foi na piscina de onda, né? Quando ele saiu d'água na bateria, ele parecia uma onça, assim, presa andando pra lá. Você se lembra desse momento, não? Sim, sim, é. Andando, inquieto, querendo saber, né? Porra, que porra! É justamente isso, né? O cara tá, você vê que ele tem aquele, né? O cara... É um temperamento, né? Na competição ali, ele se impõe, realmente. O que eu admiro, assim, quando eu vejo os filmes dele no off, ele brincando, aquelas palhaçadas, aquelas simplicidades, eu acho legal isso, acho muito os amigos de verdade, né? Ele não precisa estar com o nego famoso, ele é um cara verdadeiro. Assim como eu vejo o teu pai também, entendeu? Sim, é. O Ítalo, acho que quem tá com ele, com as pessoas que ele tá, ele pode ser um pouco fechado com outra galera, mas com quem ele tá, realmente, ele é um cara fantástico. É, eu fui muito bem recebido lá em Bahia Formosa, né, cara? A galera, o Helder, né, cara? E muito bom, ganhei uma prancha dele, né, cara? Eu tenho uma prancha de todos, do Mineirinho, do Medina, do Ítalo e do Toledo também, né, cara? Do Felipe, muito bom, guardo com muito orgulho com o Museu do Surf. E qual a sua onda preferida, além de Pipeline, né, a minha onda preferida Nova Ia é Sunset, né? Teu pai também gosta de Sunset? Meu pai é, Sunseteiro. Sunseteiro, já peguei nos mares, até com o meu filho aí, que ajuda aqui na produção, mar 10, 12 pés, ele com a 9C, vai rico, vai família, não tem história não, né? É, e é isso aí, meu pai, rapaz, eu vou pra Pipe, vou pra Sunset, ele pega os 10 pés dele, vai lá pra fora e só fica dropando. Vem toda, com aquela habilidade, né? Ele foi o primeiro brasileiro a ganhar o Sunset, não foi? Foi, foi o primeiro, é, na época era um WCT, foi legal. Muito legal, fez e continuou fazendo história, né, cara? Muito legal. E qual foi o pior caldo da sua vida? Cara, é... Eu gosto de saber dos desastres, né? É, desastres, acho que até já contei algumas vezes, mas não chegou a ser um caldo, foi mais um, um desespero, né? Mas, cara, foi um, um, um dia antes, é, de a competição começar em Sunset, era um WQS, e, cara, tava enorme, tava enorme, tava aquele Sunset 15 a 18, direção super west, uma corrente que puxava pra Camiland, pro fundo ali. Show de horror? Não, tava daquele jeito. E aí, não sei porque, tava, a galera tava surfando, e eu fui inventar... Ah, não era campeonato, não? Era antes de começar, era, tipo, naquele horário ali... Warm-up, warm-up. É, das sete às oito, antes de começar o campeonato, eu falei, ah, vou ali pegar duas ondinhas só pra sentir. Mas eu tava morrendo de medo do mar, tava muito grande em Sunset, é cabuloso, né? Além de ser cabuloso, não é previsível, né? Aquelas sériezinhas de oeste... Ainda mais de oeste, é. Aí, cara, assim que eu já entrei, a corrente já começou a me puxar, eu já comecei a remar pra beira, pra tentar sair do mar. Tipo... Não precisa nem esperar muito. Eu falei, cara, eu não vou ficar aqui, vou sair daqui, é. Você é o papo de maluco. Vou deixar pra bateria, na bateria eu venho, porque eu vou ser obrigado. Já tentei começar a sair, mas não teve jeito, cara. E aí, a corrente foi puxando, os atletas que estavam surfando, foi saindo do mar, porque ia começar a competição. Então, em determinado momento, quando eu vi, cara, eu tava muito no outside, assim, o palanque já tava desse tamanhinho, assim, as pessoas na praia... E tinha jet ski nessa época, assim, assim? Tinha. Então, aí, sobrou, cara, eu, o Caio Ibelli e o Marco Fernandes, que é outro surfista brasileiro também. Aí só tava nós três lá fora. Três brazucas? É, foi parar, a corrente pegou. Aí o Caio Ibelli foi e dropou uma onda, pum, foi embora. Aí o Marco Fernandes, cara, veio uma onda de 12 pés e ele foi deitado, pum, pum, de bariode, foi embora. E aí, não veio mais onda, a corrente me levou e eu fiquei sozinho. Falei, nossa. Aí já comecei a pensar, né, cara, remo pra backyards e tento sair lá em, depois, lá em Velsland, ou... O que eu faço, hein? Porque meu maior medo era tomar uma série, que já tava pintando a série lá fora, estourar a cordinha e eu sumi, porque a corrente era impossível sair do mar. Ou eu ia ter que nadar, mas tomar 100 leste lá fora, 18 pés de onda em Sunset. Só quem tá lá dentro que sabe como é que é. Cara, aí eu comecei, aí eu entrei em pânico, né, eu tinha que ter respirado e se acalmado, mas aí eu entrei realmente em pânico. Cara, eu admiro a tua simplicidade, cara, entendeu? Que eu acho legal, quando a gente tem medo, tem que falar mesmo. Tem problema, né? Cara, aí eu vi o jet ski, eu vi o Hawaiian Water Patrol lá. Quem era o cara? Ah, nem sei o nome, mas eram dois havaianos brutos lá, né? E aí eu comecei a gritar e o cara veio assim, aí ele veio ver, né, qual foi, aí eu falei, eu falei, pô, irado, né, comecei a remar pro sled. Não, nem falei nada, só gritei e comecei a remar pro sled. Aí quando eu tava chegando no sled, o cara saiu fora, falou, não, you gotta get a wave. Pô, isso tá de sacanagem. E saiu fora. Tá de sacanagem. Aí eu falei, aí ele saiu fora e já foi acelerando, não! E aí começou a vir a série, aí eu furei uma e, cara, isso era muito, muito no fundo. E aí eu dei um grito de desespero tão alto, aí o cara veio, aí ele deu a volta, veio, me botou no sled e começou a me esculachar. O que você tá fazendo aqui? Se você não tem coragem, não entra, quem você pensa que é, quem você é? Eu falei, pô, sou competidor, campeonato vai começar. Tá, aí ele começou a dar risada, me levou pra beira e eu saí na beira, achei que todo mundo ia tá vendo, que ia ser mó uê, ninguém nem viu. Então se eu sumisse... Também não ia ver. Não ia ver, só ia dar cor, eu ia morrer. Essa daí foi boa, né, cara? E fora dessas duas ondas principais, pipe, backdoor, qual é a raleia, você viajando pelo mundo, qual é a melhor onda? Mental Eye, Maldivas, o que você gosta? Cara, são muitas ondas boas, né, mas acho que a minha sessão mais histórica, assim, de surf, que eu tenho na memória e que é um lugar que, se eu pudesse, eu voltaria todo ano, é Cloud Break, em Fiji. Cloud Break, em Fiji, e ali também, quando fica grande, né, cara, foi em 2018 que deu aquelas ondas enormes, ou em 2017? Em 2017 eu tive a oportunidade de competir lá, foi bem legal e deu umas ondas grandes, mas aquele, acho que o Swell histórico, que deu gigante mesmo, acho que foi em 2012, alguma coisa assim. É, foi, teve umas ondas, ali fica enorme, 20 pés, aquele buraco assim, inacreditável. Mas ali é uma onda incrível, cara, porque ela dá um tubo... E é pro teu lado, né, que você gosta. É, esquerda, é, eu gosto de direito também, mas é que ela dá um tubo incrível e ela tem um espaço de manobra também, você pode pegar dois tubos às vezes, é incrível o lugar. E Chopo, já surfou? Chopo também surfou. Ali é onda pesada, né? É, Chopo é um lugar que eu até, tipo... Gosta? Eu gosto, mas é um lugar que me intimida bastante, mais do que Pipeline. Muitas pessoas têm mais afinidade com Chopo do que Pipe, mas acho que pelo fato de Pipe eu, né, tenho muitas experiências, falar, né, sempre. É, faz muita diferença, quando você tem muitas horas de voo no lugar, né? É, Chopo poucas vezes, então, intimida bastante, mas eu gosto bastante do lugar. Eu fui levar a equipe brasileira lá, que teve um mundial amador, né, até que o... Lá do William Cardoso se deu bem, né, um puta surfista, né? Aí nas baterias finais, como é que fala, a gente foi, levei a turma lá pra surfar, né? Foi eu, o... como é que é o nome daqui? Lá de Guarujá, um pega pra cacete, o... Esqueci o nome dele, é o... De um A? Não, o cara da... agora deve ter mais velho que você, pega pra cacete, foi nessa... Aí fomos lá, mas não tava aquele Chopo pesado, entendeu? Tava um Chopo... Não, que tem uma direção que... Tavam seis pés, sete pés, mas tem uma direção que é mais tranquila, né? A sua, que ainda vem mais de lado. É, ela veio assim, mas eu também, e a gente não tinha jet ski, nada, foi todo mundo remando, né? Aí a gente foi também surfar numa direita lá, uma onda bem rasa, o mar tava pequeno, e aí, cara... É, legal. Falando até, falando assim, Chopo, né, agora vai ter as Olimpíadas ano que vem, né? E eles tão querendo construir um palanque grande, com banheiro, uma coisa muito grande, que talvez seja desnecessária, porque vai agredir a natureza, né? Sim. Lá, os corais. O que você acha? Deve construir um palanque novo, grande, ou mantém pequeno, faz algumas pequenas modificações? Ah, não, é isso aí, acho que não tem nem dúvida, né? Preservar, preservar. Eu acho que tem que preservar, com certeza. E pra três dias de evento, a Dava Selle fez a vida inteira com palanque normal, e eu acho que não tem o porquê, né? Gastar dinheiro. Fazer algo diferente do que uma coisa que já funciona, né? Mas tem, deve ter, né, o que precisa ser feito no comitê, as regras do comitê, né? O que a estrutura tem que ter, não sei, mas... Bota fora, né? Bota fora da água, né? É, eu espero que esse barulho que os locais estão fazendo dê certo. O Kelly também falou sobre isso, né? É, acho que o mundo do surf ali está compartilhando e tentando ajudar, porque realmente... Desnecessário. É desnecessário, né? O mais importante é... O que é muito legal é que nós surfistas, nós somos guardiões do mar, né, da natureza, né? A gente que está todo dia no mar, a gente vê que o mar poluído é ruim, a areia poluída, né? Os rios que as pessoas que não têm... Eu sou embaixador do Trata Brasil, sabe o que é Trata Brasil? Não. É um instituto que cuida de todo saneamento, né? No Brasil inteiro, né? Então, é patrocinado por grandes empresas, não é o Estado, o governo que faz o mapeamento, né? Então, são grandes empresas. E é bem legal, porque o saneamento, ele, como é que se fala? É o retrato da saúde do brasileiro, né? Então, a quantidade de brasileiros que não tem... Tem um dia no mundo, é Toilet Day, né? O dia do banheiro, né? Tem a maioria, muita gente, 50 milhões de pessoas não têm banheiro, cara. Então, quando a gente tem banheiro, não tem higiene, doença, né, cara? Não tem esgoto, né? Então, é muito triste, né? Então, daí a necessidade de saneamento, de acompanhar e levantar essa bandeira, né? O que você poderia falar sobre isso? Assim, de preservação do meio ambiente. Não, é, total, né? Porque tanta coisa que pode acontecer, né? Com o mundo aí, toda coisa acontecendo, aquecimento, essas coisas, a gente vê que está tendo alteração, né? Todo ano tem algum desastre em algum lugar, acontece alguma coisa. Inclusive, nesse ano, no início desse ano, foi lá onde eu moro, né? Em Maresias, que deu uma chuva lá, que derreteu todos os morros, né, cara? A palavra se usou certo, derreteu, né? É, literalmente, se você visse a imagem ali, depois, cara, eram muitas áreas... Devastadas, né? Desmoronadas, por causa da chuva, e eu fiquei ilhado lá em Maresias por dois dias até. Eu falei com o Zé Paulo, você viu aquele campeonato que a gente fez lá, o Zé Paulo ajudou e o Rafael Carvalho? Aquele festival de Maresias? Lá em Maresias, sim. É, foi um espetáculo, muito bem recebido, queria mandar um alô aí para a galera de Maresias, que colaborou, foi um festival de surf feminino, foi bem legal, né? E foi logo depois disso, logo depois que eu saí, cara. Ali, quando dá para chover, e falando sobre aquecimento global, você vê esse ano, uma coisa bem atual, né? Lá no sul, né, cara, enchentes absurdas, né, cara? Uma chuva danada, todos os rios transbordando. Lá no Nordeste, uma seca, né, na região Amazônia. Então, está tudo desgovernado, né, cara? Não só no Brasil, né, no mundo inteiro, né? É, no mundo, mas aqui, na casa da gente, a gente sente, sente na pele, né? Então, temos que preservar o nosso planeta, preservar a vegetação, e nós surfistas, graças a Deus, levantamos essa bandeira, né? Uma pergunta aqui, que é interessante, o seu pai, como um grande surfista, né, cara, grande campeão, isso, o fato de você ter que mostrar o mesmo talento do seu pai, isso no início, agora não, que você é um homem, nada, nada te vai intimidar, você tem a coragem de falar, quando o marco está grande, você vai falar qualquer coisa, né, Caís? Isso no início atrapalhava um pouco, pode ser? Cara, não, eu, foi algo que eu sempre levei super tranquilo, né, carregar o nome do meu pai nas costas, né? As pessoas, acho que criaram essa expectativa muito mais do que eu, de eu ter algum tipo de pressão. Mas é as pessoas que criam, não é você, né? É, porque eu realmente usei sempre pelo lado bom, assim, sempre, né, admirei bastante a história do meu pai, mas sempre fui construindo a minha tranquilo na minha. São pessoas diferentes, ninguém tem que ser igual ao outro, tem que superar. né, se espelhando, né, no meu pai, mas sempre fazendo as minhas coisas e sempre, né, só colhendo as coisas boas, né, igual, meu pai sempre foi muito respeitado e bem recebido, né, querido no mundo inteiro. Então, eu, né, tive a sorte de pegar um pouco disso, então, todo lugar que eu vou no mundo inteiro, eu sou muito... Querido, né? É, bem recebido, né, através das pessoas pelo fato... Pelo que ele plantou, você planta o bem, colhe o bem, né? Exato, então, eu sempre só levei as coisas boas. E essa estrutura familiar te deu muita segurança, né? Tanto seu pai, sua mãe, né? Quantos são? Você tem irmãos? Sim, é super importante, tá aqui, ó, a família aí, ó, a tatuagem, ó, porra, cara, a gente não pode deixar de falar sobre o Fábio Fabuloso, né, querém? É, minha mãe, meu pai e são três irmãos, é, eu e mais dois. Mais dois, né, são... Um menino e uma menina. Ah, é? Quais são os nomes deles? É Igor e Lana. Ah, você falou, né, porra. É, meu irmão mais velho e meu irmão mais novo. Ah, você é o meio? Eu sou do meio, todo mundo surfa, mas eu fui o único que... Que encarou a carreira de competidores. É legal, sentiu que o teu coração quis e você seguiu, né, cara? Sim, sim, meu pai nunca forçou nenhum filho, foi super natural mesmo. Legal, cara, muito bom, eu fico orgulhoso e fala um pouco sobre o filme Fábio Fabuloso. Ah, é demais, até hoje, quando eu assisto, eu fico amarrado, é muito legal a história. E é legal que mostrou a história dele de uma forma, além de carinhosa, respeituosa, mostrando tudo que ele fez, mas é assim, alegre, gozada, né, as histórias dele, do Jégui. Cara, foi, o pessoal que estava por trás do filme também, o Pepe César, o Lucão... O Pepe competia com minhas pranchas e era da minha equipe, me ajudou na Escolinha de Sur, o Pepe é um cara brilhante, né, cara? Ah, pô, a galera que fez a produção, o filme e tudo, foi genial, ficou muito legal o filme. É, e, pô, muito bom, cara. A linguagem, tudo, né, conectou certinho com o meu pai. É porque o diretor, né, o Pepe César, ele soube aproveitar, né, assim. Sim. Quem são, assim, da nova geração que você vai ver que vai despontar agora? Cara, é... É que a gente está com uma gama de atletas tão grande, né, do CT. É complicado, é, tipo, é complicado você olhar para atletas novos e falar, esse aí é campeão mundial. Não, não, eu não estou te pedindo isso, entendeu? Não, não, sim, mas é, um exemplo que eu quero falar é, tipo, o Iago Dora. Ah. Iago Dora, até 11 anos de idade, ele estava jogando bola e a gente participava de um surf treino lá em Florianópolis e a gente fazia o nosso treino e aí eu tinha um amigo da escola meu, que era meu melhor amigo, que surfava também, só que era bem iniciante assim. Aí, quando acabava o treino da galera competidora, rolava uma bateria entre os dois, para, tipo, de zoeira, para... Brincadeira. É, tipo, ah, agora é o Iago contra ele. E rolava isso. E aí, depois de três anos, o Iago já estava dando backflip. Então, e agora ele está no nível que está, eu acho que... Ele tem uma linha muito bonita, né? É, eu acho que, né, passando aí, porque tem um gap de idade, né, do Felipe, Gabriel, o Ito e o Iago, e eu acho que o Iago agora vai ser o próximo grande nome para... Fala assim um pouco para mim das idades, o Gabriel tem quantos? O Gabriel, eu tenho 31 agora, o Gabriel deve ter, vai fazer 30 agora em dezembro. Mas está legal, está novo, né, assim? É, o Ito deve ter 28 por aí, 29, o Felipe também por aí, 28, e o Iago eu acho que tem 25. É, então esses quatro anos de diferença faz a diferença, né? E quem mais do lado do Iago tem para a gente comentar? Ah, e depois do Iago, né, aí está vindo o João, né, que já foi final ano passado. Chubinho. O João, e aí tem, né, o Chubinho, que é o trio, né, Chubinho, o Samuca e o Matheus Verdi, que é... só está faltando o Matheus entrar ali para completar o trio. É, porque o Matheus já é mais novo, né, a gente já... Não, ele é junto com o Samuca e com o João, é a mesma idade, são os três. Onde é isso? Cara, eles devem ter 20, não, deve ter 21. Ah, é? É. O Samuca tem 21? Acho que eles devem ter 21. Pô, que legal, eu pensava, pô, legal. Eu vi lá em Saquarema a família, a mãe, né, cara? É, não, foi muito legal. O que é legal é que a... não podia deixar de falar da família Samuca, né, do... Sim, Pupo, com certeza. Porque, né, o Pupo, né, cara? Ele é de Ubatuba também, né? O Pupo é de Entanhaém, mas eles... É, pra mim, que sou do Rio, parece uma área só, né? Sim, é o Miguel também, né? O Miguel, poxa, tá vindo em alguns anos fantástico aí, né? Tá trabalhando duro, se mudou pro Sul, né, e tá... Pô, terminou em Sexto do Mundo em 2022, então... É. O Miguel também fazendo estrada. Quem é que fez aquela bateria histórica em Pipe? Foi o... Pipe? É, que teve uma bateria, eu acho que foi contra o Kelly. Não, foi o Muniz, né? Foi o filho do Tony Muniz. O Tony Muniz foi na final com o Kelly, foi. Pô, aquela bateria, cara, foi uma das baterias mais bonitas, assim. É, o Kelly, ele, né, a gente tava falando anteriormente, né, que uma hora a idade chega, mas em mar de tubo não tem essa, não. Eu sei. Em mar de tubo ele ainda domina. Mas, assim, eu achei muito com o Muniz, né, cara? Eu acho que... Sim, é outra família tradicional também. O Tony é meu camaradão, né, cara? O Tony é um cara brilhante, né? Ele foi pra África do Sul em 75 com ele, né? Um cara... Vocês sabiam que ele é lutador? Não. Ele é Golden Glove. É mesmo? É luva de ouro de boxe, né? E eu vi um cara lá, dá a maior decisão nele lá e eu... Deixa eu falar, que nem o meu fute. Se manéia aí, deixa eu falar. Fala, Tony. My great friend, Tony Muniz, né? Big heart, Hawaiian friend, né? Legal. Eu brinco com o Tony, que outro dia eu falei, pô, vou te dar uma televisão de presente. E quantos filhos ele tem, hein? Tem vários. Agora já tá com vários netos, né? Pô, não, ele tem uma penca, né, cara? São cinco, eu acho. É, né, cara? Muito legal. Um cara, assim, coração bom, né? Tem todos os filhos também, todo mundo. Quais são os planos pra 2024? Cara, segue o mesmo, né? Tentar retornar pra elite mundial. É, já tem um, né, um grande passo que eu já conquistei esse ano, já é de garantir a minha vaga pro challenge do ano que vem. Ah. Né, matematicamente ali, eu tô em primeiro no ranking sul-americano, então matematicamente eu acho que... Tá bem na fita. É, acho que já tô classificado, mas é isso, é pé no chão, trabalhar duro, treinar bastante, eu tenho uma equipe incrível por trás de mim. Quem são eles, por favor? É, a equipe da Personal Boards, Edu, Dani, Elisa, e são muitas pessoas que me ajudam, então... É fundamental, tem a ser... Hoje, na minha época, o cara podia ser apenas um surfista talentoso e se dar bem. Sim. Aí você, depois, eu fui um dos primeiros que tive a visão de ver, você tem que estar bem fisicamente, já ganhei campeonato, Sacoa Ema, Ubatu, de caras melhores do que eu, porque eu era bem, como é que se fala, fisicamente. Fisicamente, é. É, e hoje em dia você tem um psicólogo, nutricionista, né? Sim, é. Alguém que manage, que facilita as viagens, as passagens, os hotéis, né? É, essa parte de se agilizar para as coisas, eu... meu pai sempre me ensinou a fazer desde pequeno, então eu sempre cuidei das minhas coisas. E... mas essa parte da equipe é fundamental. Hoje em dia, quem não está fazendo, está ficando para trás. Porque de surf, o nível está muito alto e todo mundo está num nível... Muito bom. Muito bom e pode, né, ganhar baterias e tudo. O diferencial está no treinamento físico e no mental, na nutrição... Que faz a diferença, né? Porque o nível do esporte está igual o do tênis, igual o Djokovic bebe água natural para não gastar energia, bebe água gelada, o surf chega nesse nível. Faz aquela pequena diferença, né? É, a gente tem que... todos os detalhes, cara, tem que ajustar porque... É... é sinistro, ainda mais no WQS ali... A diferença é muito pouca, né? Ainda mais, cara, a transição, né, do Challenge para o WCT, do WQS, é tipo... É uma mudança muito grande. É tipo você sair da série D do futebol e ir para A, assim, tipo, né, em termos de mídia... Isso vai pegar, né? Em termos de... Você tem que estar até preparado, né? Assim, psicologicamente para... É, em termos de mídia, de dinheiro, de tudo. Você só consegue fazer dinheiro realmente no surf quando você entra no WCT, né? Então, a pressão muito grande... Mesmo assim, tem que ter bons patrocínios, que os custos são altos, né? Tudo alto, é. É, é... Não é... Não é toda... Não chega igual aos outros esportes, né? O surf, né, a premiação ainda está... Está pequena. Deixar a desejar. É, ainda mais pelos riscos, né? Pelos riscos que... Exatamente. Você surfar em Tchop, Pipeline, Fiji, Mar Grande, né? Assim, não é pouca coisa, não. É. E na parte de preparação física, você pode falar como é que é o seu treino? Cara, eu faço hoje em dia musculação tradicional mesmo. Eu fiz muitos tipos de treinos, mas a musculação tradicional foi o que... É... Segurou. É, me segura das... Lesões. Lesões, né? O trabalho de prevenção, acho que é o mais importante agora. E não quer dizer, né, a gente não tem um treino específico que serve para todo mundo, né? Cada um tem que achar o que é melhor para você. Isso é fundamental. Você tem que achar o treino que te faz bem. Exatamente. Não que os outros acham que... Exato. E aí faz dois anos que eu faço musculação tradicional mesmo, academia normal. Faço bastante também jiu-jitsu, que é algo que me ajuda bastante no surf. Tanto... Mobilidade, segurança, né? Mobilidade, segurança, treino mental e aeróbico também, né? Então, jiu-jitsu tem me ajudado bastante. Eu mantenho isso e muitas horas na água também, né? É. Não, isso é... Eu nunca gostei de academia, mas de uns 10 anos para cá, eu fui obrigado a fazer, porque eu estou indo para 72, né, cara? Então, você pega onda, cara. Estou querendo voltar para Sunset. Você sabe que não é todo mundo da cidade. Na verdade, na minha geração, a maioria dos meus amigos não surfam mais, né? E hoje eu tento fazer um surf mais inteligente, uma prancha maior. Eu uso aquelas ganzeiras. Eu tenho feito boas ganzeiras, né? Legal. E aí uma 9.2, 9.3, com uma boa remada, né? Como meu pai diz, não existe barrum, existe prancha errada. É, e faz a diferença. Uma prancha errada é... Você está... Só tem a prancha certa, qualquer mal você se diverte, você pega onda. Seguro, né, cara? E também no surf moderno hoje, o surf de aéreos, não tem como você... Se você não estiver bem preparado fisicamente, né? No aeróbico e também na musculação, você se lesiona, né, cara? É, cara. Igual, né? O maior exemplo que a gente teve esse ano aí foi o Ítalo mesmo, né? Aquela vaca dele em Jeffers Bay, lá. A torção que o joelho dele fez, se ele não fosse um atleta bem preparado, com certeza teria sido muito pior. Muito pior, né? Teria estourado muito. E com certeza todo o treino que ele faz, toda a força que ele tem ali na perna, ajudou a amenizar a lesão. É, não, é extremamente importante em todos os esportes, né, cara? Não tem mais nenhum esporte. Você vê que até o Ayrton Senna, na época dele, ele já se preparava fisicamente para dirigir, né, cara? Que ficar lá dentro, né? E o que é legal, assim, falando do nosso querido Ayrton, né? Eu gostava de ver a Fórmula 1 por causa do ídolo, né? Do Ayrton, né, cara? Hoje eu nem me preocupo com a Fórmula 1, não tem mais ninguém lá. Eu sou viciada. Ah, é? Eu sou viciada. Mas quem é o nosso ídolo na Fórmula 1 hoje? Cara, hoje em dia, né, de brasileiro, a gente tem o Filipe Drugovic, que é, foi campeão da Fórmula 2 ano passado, e aí ele, esse ano, ano que vem, ele é piloto reserva da Ayrton. Que legal, bacana ver. E na Fórmula 2 tem o Fittipaldi, o Enzo, que é neto do Ayrton Fittipaldi. Família, é a família do surf, é a família da cor. E aí tem uma galera vindo, mas... Mas nós, como surfistas, temos muitos ídolos, né, cara? Então, por isso que... Mais falta, a gente quer, né? Tem que ter um... O que é no hotel, tem uma penca de ídolos aí, né? Igual no tênis também, né? Depois do Guga. E o Guga. Todo mundo quer que... O Guga é surfista também, um cara super humilde, né, cara? Eu tenho admiração, um cara brilhante, um cara coração bom, né, cara? Grande campeão, um cara que mostrou pro mundo o poder do tênis, né? Você conhece, você fala com ele lá no sul, de vez em quando? É que eu vou um pouco pro sul, né? Agora que eu moro em Maresias. Mas eu sempre encontrei o Guga com o Alf, né? O Guga é grande amigo do Alf. É. Uma vez eu tava em São Paulo, num restaurante lá em São Paulo, tava o Alf e o Guga. Mas ele já é só amigo de muito tempo, né? Sim, é. Até no livro do Guga, ele conta que o Alf é pé frio. Quando eu assisti ele, eu entendi. Toda vez que vai assistir, porra, é isso aí, Alf. Porra, muito bom, né? O que... Fala um pouco sobre a cultura nordestina, cara. Eu acho até, assim, tão legal, né, assim, a cultura, a comida. É que o Brasil tem, assim, um território, assim, muito amplo, né, cara? Sim. Vasto, né? A palavra é essa, vasto, né? Total. Então, tem diferentes culturas. Você tem lá o sul, que você tem o sulista, né? Sim. O louro, os alemães, né? Você tem a cultura europeia lá, não tem? Sim, sim. Blumenau, tudo ali. Acho legal, né? Como é que é? Faz um contraste das culturas. Vamos falar um pouco. Eu, né... Tipo, não sei. Eu acho que eu não tenho sotaque de nenhum lugar, porque quando eu fui pequeno, eu fui pro sul e depois fui pro... né, pra agora no sudeste. Mas... Eu sempre gosto, gostei muito, sempre tenho uma orgulha de ser do nordeste e sempre gostei da cultura do nordeste, principalmente da culinária, da comida. Eu, no mundo inteiro, pra onde eu viajo, eu levo minha tapioca. E a tapioca é um super alimento, né? Eu levo, cara, é... Todo dia. E lá em casa, até minhas filhas já, todo mundo, todo dia é tapioca, é cuscuz, então... E você leva isso pra fora também? Sim, né? Levo, então... E alfândega não se grila? Ah, dá medo, né? É que não tem nada demais, mas comida, eles se grilam, né? De levar. Ainda mais a tapioca, né? É porque é parecida. Nem brincando, hein? Pô, nem brinca, né? Dá medo, mas não, já viajei pro mundo inteiro com e tranquilo, e... Pô, amarradão, tá aqui tatuado. Dá um pouquinho pro cara, né? Não, mas é isso, cara, eu sou amarradão, sou torcedor fanático do Esporte Recife, meu clube de coração ainda, também, é... Então, o Nordeste tá... E aquelas festas juninas, né? O pessoal do Sul e do Sudeste não sabe o quanto que é forte as festas juninas, né? No Nordeste, né? No Nordeste, né, cara? Para o país, né? Sim, sim. O Fabinho que gosta do porrolo, gosta não? Hein? Gosto de tudo, né? Minha mãe tá saindo todo dia, tá em algum lugar aí. É, pô, muito bom. E você tem algum hobby fora do surf, assim? Cara, eu sou realmente viciado em assistir esportes, cara. Ah, é? É, eu até, lá em casa, a briga é isso, porque dia de domingo, às vezes, tá passando tênis, surf, Fórmula 1 e futebol. Aí eu tô com o celular, a TV, o computador e assistindo tudo ao mesmo tempo, cara. Eu sou viciado em esportes, em assistir, ver grandes momentos dos atletas, né? É, porque os atletas, hoje em dia, tanto no tênis quanto o vôlei também, é outro esporte bem legal, né, cara? Eu trago muitas inspirações de todos os esportes, assim, e levo pra mim, pro surf. É, aquela garra, aquela força, né? É, legal. Pô, muito bom. E falando de shape, né? Tem um cara que esteve aqui com a gente, aqui, o Márcio Zolvi, né? Teve o Tuba. Fala, Marcinho. O DJ tá lá na Califórnia, falei com ele. O Tuba também, o Ni também, né? Fala um pouco das suas pranchas aí. Fala um pouco do Márcio. Eu senti ele um cara bem humilde, um cara simples, um cara com o pé no chão, né? Ele me falou uma coisa que marcou muito, né, cara? O Brasil, as pranchas. O Brasil, além de ter ondas boas e grandes atletas, a ferramenta de prancha, ela evoluiu junto com os atletas. Por isso que a gente tem, se destaca. E ele deu o exemplo do México, que se constrói muitas pranchas, mas não tem shapers, né? Então, o surfista não se desenvolveu. Isso é um fato, né, cara? Assim, ele me chamou. O que você acha? Cara, é, eu acho que o Brasil, né, sempre teve grandes shapers, né? Então, sempre teve um trabalho que os atletas puderam contar com os shapers e fazer um trabalho que é uma evolução simultânea, né? Vai evoluindo tanto o shape quanto o atleta, eles ficam debatendo sobre a prancha, eles vão trabalhando naquilo e vai aprimorando e vai crescendo junto, né? Então, eu acho que chegou nesse time que, além de a gente ter os melhores surfistas do mundo agora, acho que o melhor shape da atualidade também é brasileiro. É, o Márcio, né? O alinhado. E qual o tipo de prancha que ele faz pra você? Qual é o fundo, né? Porque, o que você pode falar das pranchas dele? Cara, eu uso as pranchas do Márcio há muito tempo, desde 2012, 2013, mas que eu vim ser patrocinado dele mesmo e usar exclusivamente as pranchas dele foi em 2016, quando eu classifiquei pro WCT. E, cara, sempre foi um cara super fácil de trabalhar, nunca faltou prancha. Nem pode, né? É, e aí eu passei dois, três anos fazendo prancha diretamente com o Márcio, e aí depois eu saí do WCT, veio a pandemia e a gente não podia viajar e acabou que eu comecei a fazer um trabalho com o Tuba, que é da Charpai Brasil. E aí, com o Tuba até eu tive um contato mais próximo, assim, pelo fato de morar no mesmo lugar. O Tuba também tem casa em Maresias, então a gente sempre tá junto ali, com o computador, debatendo, discutindo e... Essa proximidade com o shape é... É legal, é, o Márcio manda os arquivos de fora, então o Márcio manda, né, as pranchas que a gente quer e aí a gente só vai ajustando o que eu gosto mais, aquela bola... É que nem na Fórmula 1, né, vai só ajustando o carro. Vai ajustando, exato. Eu sou um cara que na prancha nacional aqui do Brasil, eu gosto de fazer ela bem... Eu peço pro Tuba, pode lixar até o talo. Você gosta de prancha leve? Fala pro laminador lixar bem, é, eu gosto daquela prancha que você dá a primeira queda e ela já amassa, já. É a prancha que serve pra competidor, né? É leve, né? É pelo fato de ser leve que você gosta? É, um cara que vai comprar uma prancha não pode pedir assim porque na primeira queda ela já fica toda amassada. Só que eu gosto do feeling da prancha de ser soft, assim, na sua pisada e você já pisa... É flexibilidade, né? E isso me traz uma confiança enorme e a gente chegou a um ponto agora, eu e o Tuba, que eu uso umas pranchas que eu posso pegar a prancha zerada da fábrica, que ele fizer pra mim ali, posso cair numa bateria que aquele modelo eu tenha confiança pra... que eu sei que ela vai estar daquele jeito. E qual o tipo de hot dog que você usa? Que tamanho é? 510, 511? Eu tenho usado prancha do dia a dia uma 5.8. A pequena, né? É, prancha do dia a dia 5.8. Quando era WCT, você costuma usar um pouquinho maior porque são ondas mais fortes e tal. Ondas mais longas, né? É, e quando eu caí pro WQS de novo, eu tive que abaixar as pranchas novamente porque o WQS é predominante marola, bitbay. Troca de direção com mais facilidade. Simplicidade, mas eu tenho esse modelo do Márcio que é OK Model, que é um modelo antigo dele, nem é um dos mais novos. Logicamente tá atualizado, mas é uma prancha super versátil assim e ela funciona tanto em ponte break quanto em bit break. Eu gosto de manter ela porque eu sou um cara que não gosto de complicar as coisas, então... Simplicidade. Exato. Eu tenho aquela prancha ali, eu sei que funciona, eu fico com ela e só... Até às vezes quando você tem muitas pranchas, né? Cai com uma, cai com outra... A cabeça... É... Acontecia muito... Quilha igual... É... Muito em Sunset, né? Usava as minhas pranchas, gostava de usar a Brewer do... Sim. E às vezes esse cara ficava até meio assim perdido aí, hoje eu só uso as minhas, entendeu? É... Acontece isso quando você usa muitos designs assim? Acontecia, porque antes de eu ser patrocinado do Márcio eu usava vários designs, sempre fiz prancha... Onde eu ia eu fazia com um shaper local e sempre tinha essa diferença. Mas para um atleta competidor é essencial pegar um shaper e fazer um trabalho que faz a diferença. Eu... Realmente esse ano para mim foi o ano que eu conectei muito as pranchas com o tuba e foi um ano que eu fui mais constante assim, vencei cinco eventos, então... É pouca coisa não. Foi bem legal assim, é realmente as pranchas... Você adquire confiança, né? A prancha é essencial. E qual... Você gosta com mais curva a prancha ou com menos curva? Cara, eu gosto de prancha com curva, eu gosto de... Borda alta, eu sou um cara que... For... For... Que usa uma borda mais alta. Porque você tem muita força na manobra, né? É... E até é engraçado porque, né? Eu pego as pranchas do Felipe, eu vejo às vezes, né? É... E eu falo, caraca, deixa eu ver essa prancha do Felipe. Eu pego, põe no braço. E o Felipe é um cara maior que eu, mais pesado, só que a prancha dele, a borda é bem... Mais faquinha, né? Assim, bem deitadinha mesmo. Porque ele dá aqueles arcos lá, até acho que ajuda essa borda. Mas... Pra mim, eu já não consigo. É... Cada um tem só... Cada um tem seu detalhe. E o Medina também tem umas pranchas diferentes, não tem assim? Também usa uma prancha mais... Mais grossa. Mais grossa, né? E também com a borda mais redonda, né? É... Então cada um tem... Tem o seu estilo. É... Eu, com tuba, a coisa que eu mais pego no jeito ali, realmente é o lance da laminação, que eu gosto bem casquinha mesmo. Eu também sou um cara que gosta de prancha leve. É... A prancha pode quebrar, né? Mas, pelo menos, eu gosto de prancha leve, né? É uma coisa que eu me identifico. Pô, cara, então eu queria te agradecer muito a entrevista. E queria finalizar aqui com você uma pergunta. O que que quer dizer pra você o Aloha Feeling, né? A palavra Aloha, né? Que toda vez... Quando eu finalizo sempre o programa aqui, cada um tem a sua descrição. Legal. O Feeling do Aloha. Cara, Aloha é... Aloha Spirit, né? Tipo... É uma palavra leve, né, cara? Mágica, né? Você fala Aloha, você já se sente bem, né? Dividir a alegria, dividir o amor, né? Exato, é... Compartilhar bons momentos, receber as pessoas bem. Viver de bem com a vida. É, Aloha. Share Aloha, share... Então eu vou te trazer a novidade aqui, olha só. Pupa, não sei se você vai gostar, né? Acho que vai. Aqui. Não trouxe tapioca, mas é gostoso. Por favor. Traz o gurumeiro. Nossa equipe... Não, não, ele já tá de olho aqui no gurumeiro. Eles trazem aqui, mas já estão loucos pra comer. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí sim. Olha só. Olha só que maravilha aqui, ó. Aqui, ó. Tá bom? Hein? Ó. Essa foi a parte que eu mais gostei. Um abraço. Não, a gente tem que receber bem aqui os atletas, né, cara? Então... Meu, muito obrigado aí pra você. Um abraço forte aí. Valeu, Rico. Obrigado aí por tudo. Uma Aloha aí. E queria agradecer ao gurumeiro, a todos que participam aí. E se você tá gostando do nosso produto, do nosso Aloha Podcast, se inscreve no canal do YouTube, no Spotify, né? E a partir de agora vamos estar todo dia no Uhu, né? Legal. É, muito bom, cara. Então eu fico feliz que a gente tá evoluindo aí, trazendo bons convidados. Você já tinha escutado falar do Aloha Podcast antes de estar aqui? Já, já, já. Já escutei de uma galera sempre que eu viajo de carro ali. Inclusive, hoje eu vim, né, pro Rio, vim de São Paulo de carro e escutei o do Márcio. É do Márcio, né? Com o Tuva, é. Pô, muito bom. Escutei do Ivan também. Ivan da WSL. Da WSL. Bem legal. Não é uma ciclopédia, né? Quando eu voltar agora eu vou escutar o resto. É isso aí. Falou, galera. Muito obrigado e Aloha!